Tá gravando? Nem sei, calma. Oi, oi galerinha do YouTube. Tem um tempinho que eu não vim aqui fazer trollagem, né? Fiquei um pouco subida do canal, gente. Entre aspas, né? Porque tava saindo vídeo pra vocês ainda. Como se eu tivesse aqui. Eu e o Nathan... Gente, tô conseguindo nem falar. Eu e o Nathan, a gente ficou um tempinho afastado. Mas... Ai, que susto. E o Nathan ficou um tempinho afastado. Mas agora eu tô de volta. Por boa beira dele, gente. A gente ficou afastado. Mas agora eu não vou subir mais, hein? Gente, quem acompanha as histórias sabe que eu tava passando mal. Tô um pouquinho ainda com falta de asma. Eu tenho problema de asma. E a trollagem de hoje vai ser o quê? Controlar o Nathan. Fingindo que eu tô passando muito mal. Vou desmaiar, vou fingir que tô vomitando. Pra ver... Gente... Ai, bebê, também te amo. Ai, gente, calma aí. Desculpa se eu ficar perdendo assim no vídeo. Porque eu também não tô 100% bem ainda. Vou fingir que eu tô vomitando. Vou fingir desmaio pra ver até onde vai a preocupação dele comigo. E vamos lá, vou botar a câmera escondida lá no quarto. Vou deitar ela lá. E vou fingir que tô passando muito mal. Vou tentar esconder a câmera. E é isso. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Dá uma patinha, dá. Dá uma patinha. Ai, gente, ela é muito linda. Dá vontade de levar ela pra minha casa. Ai, logo de começo eu vou botar minha bombinha lá. Vou usar. E vou fazer alguma coisa, enfim. Ai, gente, tô perdendo muito ar. Desculpa aí. Acho que ele tá ali no braço. Depois eu continuo gravando. Vamos lá. Vou pegar a água pra fingir que eu tô vomitando. Ai, gente, não liga que eu tô feia porque é cor de agora também, né? Que tem que acordar cedo pra fazer as coisas. Vou pegar esse copo aqui mesmo. Vou encher de água. A bichinha tá vomitando. E vamos lá. Vou pôr a câmera escondida pra gravar. E eu volto aqui pra vocês. Ó, Zadão. Vou pegar a câmera escondida pros assim, pão. Vamos lá. Um clínio nos são compostos. É bom clínio pra gravar. Um clínio era antes do que minha como foi. Foi um clínio pra gravar ontem. Um clínio boats fora do que eleprior cavalry tak, Tchau. 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 o que é que é o arco de muito água é sempre a mim calma já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela você é louca, que gastro eira eu tenho que ir atrás para você e esse é o arco de mais alta Eu tô pegando aqui, eu tô desfarrado, eu tô dando uma hora, eu tô pegando, eu tô pegando direitinho, qualquer coisa, você tem o fio dentro da garganta? Eu acho que eu vou ver aí, eu acho que é isso. Tu tá aí, eu vou tá? Uhum. Aí ele tá ali, ó, o vaso dele, depois ele chove no bote. O vaso dele tá funcionando. Sei lá, tudo meio que ficando no azul, me girando, querendo te apagar assim. Agora, não sei se consegue. É, 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 é. Ah, vida. Deixa eu levantar o seu fio. Vou lá fora. Tá fazendo o que? Respirar. É bom ir, seus olhos? Vamos aí. E aí, eu vou lá. No, não. Não, não sei se vai fazer. Não, eu vou arvore. Ah, ah, não. Ah, ah, não é? Ah, ah. Matheus, chegue a isso aí, apresenta. Ah, ah. Tem o michão, que você vai. Ah, tá mesmo? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.